Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Professor Fredson trazendo quatro exercícios aqui para a gente trabalhar as propriedades das relações métricas em um triângulo retângulo, ok? Então, determine o valor de x em cada item. Então, vamos aqui, ó, item A, certo? Vou fazer as continhas aqui do item A. Então, aqui, pessoal, eu vejo o seguinte, a medida x é a altura, certo? O 4 é a projeção desse cateto, ok? E o 9 é a projeção desse cateto. Ou seja, no item A, ele quer que eu encontre a medida x, que é a altura, certo? A altura desse triângulo. Então, eu digo, a altura ao quadrado é igual, pessoal, ao produto das projeções. É igual a 4 vezes 9, tranquilo? E quanto é 4 vezes 9, pessoal? É igual a 36, beleza? Basta agora a gente fazer o quê? O 2 que está aqui como expoente passa como raiz. E aí, a gente tira a raiz de quem? De 36. E quanto é a raiz de 36? Igual a 6. Então, no item A, ok? O x, a medida x é igual a 6, porque trata-se da altura, ok? Agora, pessoal, a gente vai para o item B, certo? Colocar aqui de outra cor de azul aqui, os cálculos do item B. O item B, pessoal, também é muito similar ao item A, porque você tem aqui a altura e tem as projeções. A diferença é que aqui eu tenho o valor da altura, que é 6. E as projeções aqui, uma é 12 e a outra é x. Mas, mesmo assim, a gente aplica a mesma propriedade. Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Então, 12 vezes x. Quanto é 12 vezes x? 12 é 12x. E 6 ao quadrado? Quanto é 6 ao quadrado? É 36. Então, no caso aqui, x é igual a 36. Passo 12 para o segundo membro. 36 dividido por 12. É uma divisão exata, pois dá igual a 3. 3 vezes 12, 36. Beleza? Já encontramos aqui o nosso item B. Agora, vamos para o item C. Fazer de outra corzinha aqui para você não confundir. O item C, pessoal. Olha só. A altura e as projeções, ok? Mesma propriedade. Então, vamos lá. Quadrado da altura, então 4 ao quadrado, é igual ao produto das projeções. Então, x vezes x mais 6. Beleza? Fecha parênteses. Então, 4 ao quadrado, isso é 16. Aí, a gente vai ter que multiplicar aqui. x vezes x, x quadrado, certo? Mais 6 vezes x. Aliás, x vezes 6 é a mesma coisa de 6 vezes x, que dá 6x. Ok? Então, isso vai ficar uma equação do segundo grau assim. x ao quadrado, mais 6x, menos 16, igual a 0. Ok? Aqui, a gente vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou calcular o delta, porque eu vou precisar do delta para substituir na fórmula. O delta é b ao quadrado, menos 4ac. Então, quem é o b? O b é 6. Então, 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1. O a é o que está perto de x, que é o a igual a 1. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade. Menos vezes o a, vezes o c. O c é menos 16. Então, fica aqui dentro do parênteses. Então, meu delta é igual a quanto, pessoal? 36, ok? 6 ao quadrado, 36. Menos vezes menos, dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, meu delta é igual a 36 mais 64, delta é igual a 100. Sendo assim, pessoal, o delta positivo, a equação vai ter duas raízes, certo? Então, a fórmula de Bhaskara aqui é o quê? O x é igual a menos b, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2. Então, quem é o b? O b é 6. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos. Quanto é a raiz de delta? O delta é 100, né? A raiz de 100 é 10, dividido por 2 vezes o a. O a é igual a 1. Tranquilo? 2 vezes 1, 2. Então, vou colocar direto. Retomando aqui, pessoal. Caso vocês tenham dificuldade em entender uma equação do segundo grau, vou deixar aqui um link nos cards aqui, para que você possa assistir a uma aula como se aplica a fórmula de Bhaskara, certo? Então, aqui, recapitulando. O a é 1, o b é 6 e o c é menos 16, ok? Então, a fórmula diz, menos b, mais ou menos raiz de delta. Então, menos vai ficar menos, com mais aqui dá menos, menos 6, mais ou menos. A raiz quadrada de 100 é 10, aí, sobre 2a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, vamos calcular o x linha. O x linha, eu vou fazer menos 6, mais 10, ok? Dividido por 2. Menos 6, mais 10, pessoal, dá mais 4, dividido por 2. Isso aqui é igual a 2. Então, o valor de x aqui, nessa situação, é igual a 2. E o x duas linhas, pessoal, é igual a quem? Ao menos 6, menos 10, dividido por 2. Aqui, pessoal, eu vou calcular, mas esse valor aqui não serve, não. Eu estou tratando de comprimento. Não existe comprimento negativo. E você observa que essa raiz aqui vai ser menos 6, menos 10, menos 18, por 2, dá menos 9, ok? E menos 9 é um valor negativo, ele não serve, certo? Eu vou até colocar aqui embaixo, não serve, beleza? Ele não serve para o nosso problema. Só vai servir a medida positiva. Então, dando continuidade aqui, pessoal, pronto, né? Então, no caso, nem dando continuidade, o x, ele quer saber o que? O valor de x. O x é igual a 2. Tem dois valores para x, o positivo e o negativo. O que serve é o positivo. E para finalizarmos aqui, vamos ao item D. E se você ainda não deixou a sua curtida, curte aí, compartilha, comenta e inscreva-se no nosso canal, beleza? Vamos agora realizar o item D. O item D, pessoal, veja bem, ó. Então, 16 é a medida da hipotenusa, ok? Tudo isso aqui é 16. E eu tenho uma projeção aqui que é 4. E eu tenho aqui, eu tenho aqui um cateto, não é isso? Então, aqui eu posso aplicar a propriedade do cateto, né? Então, aqui, ó, um cateto ao quadrado, né? O x ao quadrado é igual à sua projeção vezes a sua hipotenusa. A projeção do cateto x é quem? É o 4, ó. É a projeção do cateto, é esse lado aqui, ó, adjacente. Essa partezinha adjacente ao lado x, certo? Aí você multiplica pela hipotenusa, que no caso aqui é 16. E 4 vezes 16 é igual a 64. Então, o x, pessoal, é igual a quanto? A raiz de 64. E a raiz de 64, pessoal, é igual a 8. Beleza? Então, pessoal, no item A, o x igual a 6. No item B, o x igual a 3. No item C, o x igual a 2. E no item D, o x igual a 8. Tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.